Quinta-feira a gente tá juntinho aqui no Falando Nisso, dando um alerta pra você que é homem, que tem uma companheira, TPM, você já ouviu falar sobre isso, né? Tensão pré-menstrual. Mulherada tem vontade de matar todo mundo que tá na... Fica o cão, fica o bicho mesmo. Irritada, nervosa, muitas vezes triste, cai em depressão, é uma confusão danada. São os hormônios, vai fazer o quê? Tem que ter paciência. É por isso que o ginecologista Matheus Galhardo está aqui com a gente, ele que é de Guaratinguetá, é uma cidade que eu amo de paixão também, nos orientando. Só que antes da gente conferir mais dúvidas aí, um convite, um toque pra você. O Falando Nisso vai receber pela primeira vez na região o Procurador da República e também Coordenador da Lava Jato, Deltan Dallion, falando diretamente com você. Você vai poder conversar com ele. Como a corrupção domina a política no Brasil? E como é que você pode mudar essa realidade? Ele vai dar dicas importantíssimas aqui no programa. Deltan Dallion vai mostrar, então, na prática, como é que isso pode ser feito. Vai ser no dia 13 de julho, tá? Ao vivo aqui no programa. Então faz o seguinte, ah, eu quero mandar minha pergunta sobre corrupção, sobre eleição. Então faz o seguinte, manda o seu vídeo, nosso WhatsApp está aqui na telinha, para o nosso WhatsApp 997167989. Manda seu vídeo que a gente vai colocar para ele analisar, né, Luquinha? Com certeza, só. Bom, a gente tem uma pergunta agora da Vitória de Fátima, ela é de Caraguatatuba também, mandou por vídeo. Oi, boa tarde. Bom, a minha pergunta, doutora, eu acho que é recorrente a todas as mulheres do mundo. Por que nós ficamos tão sensitivas nos dias de TPM? Eu, particularmente, mudo meu humor completamente. Essa é a minha dúvida. Obrigada e boa tarde mais uma vez. Engraçado, né, Sol? A maioria das mulheres, pode colocar aqui para mim, por favor, Gabi? Que nem a Janaína de Taubaté, ela também fala isso, que ela chora demais por qualquer motivo. Quando a nossa amiga quis falar sensitivo, ela quis falar da sensível. Sensibilidade, né? Essa sensibilidade. A flora mesmo, os sentimentos, a gente chama de desproporção ao fato, um sentimento desproporcional, né? Chora por qualquer coisa, pode ficar feliz por qualquer coisa, pode comer mais, ela pode ficar reclusa, né? Enfim, isso aí, Lucas, é muito controverso. A gente tem estudos já de mais de 60 anos, a gente não tem uma causa para isso, mas tem muito a ver tanto com o equilíbrio hormonal, quanto com a parte dos neurotransmissores que dão esse equilíbrio. Tem pacientes que têm sintomas leves, né? Mas muitas podem ter até o sintoma grave. Muitas não, 10% só, que seria o transtorno disfórico. Voltando a só, foi o que ela disse lá da mulher lá dos Estados Unidos, que teve lá a sua pena abrandada ou teve até a absolvição, né? Ela poderia ter um transtorno psíquico, uma doença até mental que levou ela até aquele ato lá. Perfeito. Então, é explicado de uma maneira que a pessoa possa entender, na verdade, né, só, que isso acontece, mas você consegue cuidar de alguma forma, né? Eu acho que tem que respeitar o momento da paciente, o companheiro, né, o esposo ali, ajudá-la, né? Leva para passear, leva no cinema, sai para a bicicleta, diminui a situação estressante da paciente e vai procurar, logicamente, o ginecologista o apoio. Perfeito. Agora, tem um querido aqui de Uberlândia, o Eduardo, ele diz o seguinte, beijo sol, beijo Lucas, parabéns aí pelo programa, vocês estão salvando o meu relacionamento, porque ele diz que não aguenta mais a mulher. Ele pergunta se um acompanhamento psicológico ajuda. Sim. Tratamento multidisciplinar, Sol, vai ajudar essa paciente aí, pode buscar uma terapia, por exemplo, tá? Além disso, ela vai ter as atividades relaxantes, ioga, meditação, né, pode fazer aí uma atividade ao ar livre, tudo isso eu agrego no meu tratamento. Medidas de apoio para sintomas de TPM. Perfeito. Estou com uma pergunta tão interessante aqui, Sol, vou pôr para vocês rapidinho aqui, olha que interessante, Sol. Diz que na TPM, essa querida, ela tem muitas reações, inclusive dor de garganta e infecção de irina. A gente quer saber se é normal ou se a TPM também está afetando até o sistema imunológico. É, tem uma pergunta aqui. Então, eu vou falar assim, ó, que a imunidade, ela pode ter graus variáveis, tem paciente que pode ter até uma queda imune, nada comprovado aí nos estudos ainda, não vão ser taxativos, mas pode acontecer isso. Mas a TPM, o diagnóstico é a exclusão de outras doenças. Por exemplo, doença da tireoide, pode agravar os sintomas, tá bom? Depressão e também as infecções. Então, a gente vai afastando os diagnósticos para isolar dentro dos sintomas da TPM, tá? Então, isso ela vai ter que fazer um exame de urina, vai ter que fazer um hemograma e excluir para ver se não é aquela causa. É muito cuidado que tem que ter mesmo, né, Solange? Agora, quanto tempo dura tudo isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai saber com o doutor. Achei ótimo. Um beijo para você, Paulo Roberto, que é a cidade de Sorocaba. Ele diz o seguinte, Sol, eu tenho uma saída fantástica para a TPM da minha mulher que funciona como tudo. Por favor, divulgue. Estou divulgando, então. Faça pequenos presentes ou pequenos agrados. Prepare um jantar romântico. Ofereça uma caixa de chocolate meio amargo para ela. E o mais importante, dê o cartão de crédito. Mas eu acho que o mais importante é assim, se você fizer o jantar, você lava a louça. Senão não vai dar em nada. Vai dar em nada. Não é verdade? E tem uma receita aqui que depois eu vou perguntar se funciona ou não. Estão falando de óleo de alfazema como um difusor aí para deixar o ambiente mais tranquilo. E estão falando também de suco de maracujá com camomila, se isso ajuda também. A gente vai saber se essas receitinhas caseiras ajudam. Agora, Luquinha, a gente vai pular da TPM para sorriso, da raiva para o sorriso, né? E o que é muito bom, aliás, a gente quer às vezes mudar o sorriso, ficar com o dente bem branquinho, lindo, com cara de artista de televisão. Mas para isso, a gente precisa contar com profissionais sérios, capacitados. E claro que a gente fala aqui com muito carinho da Ortovip. São mais de 16 anos aqui na nossa região. É uma clínica completa com profissionais que cuidam de qualquer tipo de problema. Quer ver como tem gente muito feliz com a Ortovip? Eu vim de Brasília para fazer esses implantes devido a uma amiga minha, que já tinha feito aqui com o doutor Otávio. Eu achei muito bonito, ela ficou com os dentes muito bonitos. E aí eu me animei, porque eu era muito desanimada de fazer isso. Eu não sabia como é que era, né? Porque meu filho disse, mãe, você com essa idade, para que você quer botar dente fixo? Eu digo, ué, o que tem a idade com isso, meu filho? Não, é isso mesmo, eu quero. Eu tenho saúde, graças a Deus, e eu canto, eu tenho que me sentir livre com esse negócio de estar botando pozinho no dente para segurar. Então, quer dizer, eu fiquei feliz da vida. Estou de dente novo, agora eu posso abrir minha boca e cantar, dar meus agudos. E o tratamento da Ortovip é maravilhoso, não tenho o que reclamar em nada. Pessoal, o doutor Otávio, começando por ele, os assistentes, o corpo clínico, maravilhoso. Maravilhoso, só tem que elosear. Todos os contatos você encontra, então, no site ortovip.com.br, para você ficar muito feliz e sorrir muito também, isso é tão importante. Bom, a pessoa morreu e três ficaram feridas, depois que um carro desgovernado invadiu uma calçada em Sochi, uma das cidades aí, sede da Copa da Rússia. É assustador de ver, né? Segundo a polícia, só, o motorista dormiu no volante, ao volante, e aconteceu isso que a gente está vendo, imagina só, as pessoas andando, aí está a rua, depois, como que ficou. Olha que absurdo, Solange, foi realmente aí um grande susto, uma fatalidade que a gente lamenta. Tem a imagem novamente? Olha, o carro vem saindo lá de trás. Ele dormiu, realmente. Ele dormiu. E ninguém ouviu nada na hora, né? E pegou em cheio. Muito rápido. Tem vacinante no Rio, parecido com isso. É, só que o cara lá não estava dormindo, não. Lá foi outro probleminha, né? Aqui, as câmeras de segurança, né, fecharam realmente e viram que ele durou. Ele dormiu, ele apagou. Muito triste, Solange. Bom, no próximo bloco a gente conversa com você sobre esse torcedor misterioso russo que viralizou na internet. Quem é ele? Gente, parece o Chamado, sabe aquele filme é o Chamado? Não, fizemos tanto meme dele, Solange, e a gente comenta já com vocês também, mas é um momento bom, é receber carinho, ainda mais quando é pessoas especiais que tocam o nosso coração. Olá, oi, Sol. Queria mandar um abraço pra minha avó, porque outro dia foi o aniversário dela, não deu pra me mandar pra falar no nível. Eu quero dar os parabéns pra ela. Isso, ó. Tchau. 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 Ela é quem comanda, tem cartão na manga dos pracinhos, ela manja.